Cara, você tem um esporte que eu sou muito fã? É o boxe, galera. Eu curto demais ver os dois lutadores ali se preparando meses a fundo pra em uma única luta ali, de talvez 5 minutos, poderem ali decidir a sua vitória, ganhar o cinturão e tudo mais. Os filmes também de boxe me agradam demais. Lembra de Rocky Balboa? Cara, muito irado mesmo. O Rocky lá subindo as escadas, sendo campeão, depois lutando no final ali. E cara, aquele filme realmente é emocionante. E no vídeo de hoje eu quero te apresentar um jogo que está chegando hoje, galera. Que tem toda essa temática de boxe pra você jogar no Nintendo Switch. Estou falando de World Champion Boxing Manager 2, galera. Isso mesmo. Nesse jogo aqui você vai ser um manager, um treinador de um boxeador aí pra você trazer ele do zero, personalizando ele do zero, até ele chegar ao pódio e ser o campeão mundial. Bom, no vídeo de hoje então eu vou te mostrar tudo sobre isso. A única coisa que eu te peço, galera, é você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal. Se inscreve aí que é de graça e ajuda demais a nossa comunidade a crescer cada vez mais e mais aqui no YouTube. Minuto Divertido Games é um canal totalmente focado no mundo Nintendo que traz conteúdos de segunda a sexta-feira sobre jogos do Nintendo Switch. Galera, eu tenho certeza que você que tem o seu suitão na massa vai amar conhecer novos lançamentos de jogo vindo pro suitão. Então, já se inscreva aqui no canal e bora então conferir tudo que vai vir aqui em World Champion Boxing Manager 2 lançando hoje pro Nintendo Switch. Bora lá! Bom, galera, é isso mesmo. World Champion Boxing 2 está chegando hoje pro Nintendo Switch. E o jogo diz o seguinte, ó, o mundo do boxe está ao seu alcance nesta simulação de gerenciamento de esporte simplificada e escandalosamente divertida. Interfaces mais simples e tomadas de decisão são mais diretas, oferecem um loop de jogo mais estreito que mantém o ritmo e seus boxeadores em ação. Recrute lutadores competitivos, recrute funcionários de primeira linha e pegue o trem da moda até a cidade de Endoso. Veja tudo acontecer no ringue enquanto seu lutador assume o trono, ou é nocauteado. Uma sequência oficial do altamente elogiado World Champion Boxing Manager de 1991. Esta interação captura a essência do original e a expande, oferecendo visuais atualizados, jogabilidades mais profundas e novos personagens que estendem a franquia World Champion Boxing Manager. O World Champion Boxing Manager 2 oferece diversão para veteranos, grisalhos e fãs leves. Enfrente personagens fantásticos ou suba ao seu palco principal com lendas históricas do boxe, incluído Rock Marciano e Sugar Ray. Defina seu legado, construa seus lutadores do zero e leve-os à glória. Gerencie seus horários de treinamento, dias de descanso, condicionamento de força e sessões de cardio para criar o melhor equilíbrio para sua lista. Recrute amadores promissores, contrate funcionários, anuncie lutas e melhore a reputação de seus boxeadores. Mantenha seu estábulo de lutadores em sua melhor forma e eles o levarão ao topo. Mas gerencie-os mal e vocês dois estarão comendo lona. Por trás de cada lutador há uma história e são suas experiências únicas individuais que os mantêm lutando e os ajudam a se levantar. Mais uma vez. Coloque as luvas de um novato desconexo ou reviva as carreiras inesquecíveis de lendários dos pesos pesados. World Champions Boxing Manager 2 traz esses contos da vida com profundidade de destaques de detalhes de romance visual no modo história. E agora, galera, mais detalhes sobre os jogos que diz o seguinte, ó. Visuais de 32 bits desenhados à mão com recursos modernos e câmera de luta para assistir seu lutador lutar em tempo real. O modo história leva você para além da luta e para cenários baseados em narrativas e contos autobiográficos. Jogue como um promissor que está de volta, um treinador que está a mais do que pode mastigar e até mesmo lendas de renome mundial como personagens lendários como Rock Marciano e Sugar Ray. O modo carreira leva esse clássico mundo sim para o próximo nível. Faça uso de uma lista de equipe incrível e assista às lutas de boxe ganhando vida enquanto você testemunha seus lutadores em tempo real através da câmera de luta cinematográfica. A personalização aprimorada adiciona rejogabilidade e incentiva os jogadores a enfrentar o desafio à sua maneira. Ganhe equipamentos e melhore suas instalações para seus boxeadores e funcionários. Cada jogada oferece algo novo. Um extenso sistema de experiência permite que os jogadores construam um rei do ringue contundente, uma maravilha de um soco ou um guerreiro de super resistência de luta. Cabe a você criar o melhor caminho de treinamento para a vitória. Um loop de jogo mais rápido e uma mecânica de gerenciamento focada, criando uma experiência mais compacta, mais fácil de comer e que pode ser transmitida. Road Champion Box Manager 2 já está disponível para o Nintendo Switch, custando R$ 46,99, com total localização ao português do Brasil. Então tá aí galera, fãs aí de boxe poderão agora curtir e administrar os seus lutadores e toda a sua equipe nesse jogo aqui especial que foca numa simulação de boxe, beleza? E com certeza eu vou trazer esse jogo aqui para o canal, com certeza eu vou trazer uma gameplay aqui para vocês acompanharem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, aproveite e deixe o seu like. Seu like é o combustível para que o YouTube continue enviando esse vídeo para mais entendiças. Eu quero também agradecer você que me acompanha todos os dias aqui através dos meus vídeos e já é inscrito de longa história, de longo alcance aí. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família. O canal Minuto Divertido Games é um canal totalmente focado no mundo Nintendo que traz conteúdos de segunda a sexta-feira. Eu tenho certeza que você, nintendista, vai amar nossos conteúdos. Se inscreve aí, é de graça, não custa nada para você e ajuda demais o canal a crescer, beleza? Vou deixar aqui também outros vídeos aparecendo para que vocês continuem acompanhando o nosso canal. E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games! Tchau, pessoal!